Olá, Minuto AMM no ar! Inscrições abertas para o primeiro Fórum Mineiro de Captação de Recursos, Convênios, Parcerias e Contratos de Repasses. O evento, promovido pela AMM, será realizado no próximo mês de julho, nos dias 11 e 12, no auditório do TCE-MG. Informações no nosso portal. O presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, o doutor Marcos Vinícius, se reuniu com lideranças políticas para alinhamento de ações e novos projetos nos municípios. Entre os participantes, o conselheiro fiscal da AMM, prefeito de Ouro Branco, Hélio Márcio Campos, e o prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Rola. Também participaram o deputado estadual Tito Torres e o conselheiro do TCE-MG, Mauri Torres. Até o próximo Minuto AMM! Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto